Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Esse é o vídeo parte 2, espero muito que vocês gostem. Se você gostar, clique em gostei. Se for novo aqui no canal, não sai daqui sem se inscrever, tá bom? De ativar o sininho de graça e deixar o seu like pra estar me ajudando. De comentar aqui embaixo ideias de vídeos pro canal. De comentar também dizendo que cidade você tá me assistindo e o seu nome. E também de comentar aqui embaixo se tiver alguma dúvida, que assim que possível respondo vocês com muito carinho, tá bom? Então é isso pessoal, também peço pra você estar compartilhando meu vídeo com todo mundo que você conheça e que gosta desse tipo de conteúdo. Pra estar me ajudando mais e mais aqui no engajamento do canal, tá bom? E se alguma empresa estiver me assistindo e quiser me patrocinar ou até mesmo fazer parceria, vou estar deixando aqui embaixo no link da descrição. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link do meu Instagram, tá bom? Pra vocês entrarem em contato comigo e por lá a gente conversar, tá bom? E pra você também que tem o desejo de me enviar algum ímã, algum presentinho ou até mesmo alguma ajuda em material, vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês também o endereço do correio da minha cidade e a minha chave pix, caso você sinta no coração de me ajudar com alguma ajuda. Toda ajuda será bem-vinda e eu serei bem agradecida, ok? Então é isso, eu vou virar meu trabalho e vamos dar sequência ao nosso barradinho. Então aqui, ó, vamos subir uma, duas, três, quatro, cinco correntes, vou virar meu trabalho, vou fazer três quadradinhos vazio. Um, dois e três, tá? Três quadradinhos vazio. Então, fiz aqui, ó, meus três quadradinhos vazio, vou fazer quatro pontos altos. Dois, três, quatro pontos altos. Um quadradinho vazio. Quatro pontos altos. Dois, três, quatro. Agora eu vou fazer seis quadradinhos vazio. Um, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Seis quadradinhos vazio. Vou fazer agora quatro pontos altos. Dois, três, quatro. Um quadradinho vazio. Quatro pontos altos. Dois, três, quatro. Dois quadradinhos vazio. Um, dois, quatro pontos altos. Dois, três, quatro. Dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Dois quadradinhos vazio. Um, dois, quatro pontos altos. Dois quadradinhos vazio. Um, dois, quatro pontos altos. Dois quadradinhos vazio. Um, dois, quatro pontos altos. Dois quadradinhos vazio. Um, dois, três, quatro, trabalho quatro pontos altos, dois quadradinhos vazios, um, dois, quatro pontos altos, dois, três, quatro, um quadradinho vazio, quatro pontos altos, dois, três, quatro, dois quadradinhos vazio, um, dois, quatro pontos altos, dois, três, e quatro. Subo uma, duas, três, vou virar meu trabalho, e agora eu vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, dois quadradinhos vazio. Um, dois, quatro pontos altos, dois, três, três, quatro. Um, dois, três, quatro, dois quadradinhos vazio. Um, dois, quatro pontos altos, dois, três, quatro, tá? Faça agora quatro quadradinhos vazio. Um, dois, três, quatro. Quatro quadradinhos vazio, vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Dois quadradinhos vazio. Um, dois, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, dois quadradinhos vazio, um, dois, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, dois, três, quatro, quatro pontos altos, dois, três, quatro pontos altos. Um, dois, quatro, dois quadradinhos vazio, um, dois, quatro pontos altos, dois, três, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, dois quadradinhos vazio. Um, dois, quatro, dois, quatro pontos altos. Um, dois, dois, quatro, dois, quatro, dois quadradinhos vazio, um, dois, quatro pontos altos, dois, três, quatro. Um, dois, três quadradinhos vazio. Um, dois, quatro, dois, quatro, dois, quatro pontos altos. Um, dois, dois, três, quatro, dois, três, quatro. Um quadradinhos vazio. Um quadradinhos vazio. Um, dois, 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 quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, dois quadradinhos vazio. Um, dois, três, quatro, dois quadradinhos vazio. Um, dois, 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 três, quatro, quatro. Um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez pontos altos, vou fazer agora dois quadradinhos vazio. Um. Dois. Dois quadradinhos vazio. Sete pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. 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 Seis. E sete, tá? Sete pontos altos, agora vou fazer três quadradinhos vazio. Um. Dois. Três. Sete pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Três quadradinhos vazio. Três. Dois. Dois. E três. Três quadradinhos vazio, vou fazer agora sete pontos altos. Dois. 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 Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Agora, eu faço quatro quadradinhos vazio. Um. Dois. 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 Três. Dois. E quatro. Quatro quadradinhos vazio. Vou fazer sete pontos altos. Dois. Três. Três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontos altos, vou fazer agora três quadradinhos vazio. Um, dois e três. Três, três quadradinhos vazio, vou fazer agora quatro pontos altos. Dois, três, quatro. E agora, quatro quadradinhos vazio, tá bom? Então, agora aqui eu vou fazer quatro quadradinhos vazio. Um. Um. Um, dois, dois, três e quatro, tá? Quatro quadradinhos vazio, vou fazer quatro pontos altos. Pessoal, agora vocês vão notar um pouquinho de diferença na linha que eu tive que colocar outra linha que acabou esse meu verde, né? Ó, mas não vai dar muita diferença não, né? Quatro pontos altos, dois quadradinhos vazio. Um. Dois. Quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Agora, eu vou fazer dois quadradinhos vazio. Um. Dois. E vou trabalhar sete pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Duas correntinhas. Pulo um, dois, venho no terceiro ponto alto, trabalho um ponto alto. Tá? Ficando assim. Feito isso, agora eu vou fazer, pessoal, uma carreira só de quadradinhos vazio. Então, eu vou subir uma, duas, três, quatro, cinco. Vou virar meu trabalho, tá? E vou fazer toda essa carreirinha aqui só em quadradinhos vazio. Duas correntinhas. Pulo um, dois, venho no terceiro. Um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo um, dois, no terceiro. Um ponto alto, duas correntinhas. E faço quadradinho em cima de quadradinho, tá bom? Então, eu vou fazer toda essa carreirinha aqui só de quadradinhos vazio e já retorno com vocês. Bom, pessoal, eu fiz aqui toda a minha carreirinha só de quadradinhos vazio, né? Agora, eu vou subir aqui três correntes. Uma, duas, três. Vou virar meu trabalho. E vou fazer aqui dez pontos altos. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez pontos altos. Vou fazer um quadradinho vazio. E mais dez pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez, tá? Vou fazer agora um quadradinho vazio. E mais dez pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Dois. Dez. Tá? Vou fazer três quadradinhos vazio. Um. Dois. Três quadradinhos vazio. Agora eu faço sete pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sete pontos altos. Vou fazer agora três quadradinhos vazio. Um. Dois. E três. Três. Vou fazer quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Dois quadradinhos vazio. Um. Dois. Quatro pontos altos. Dois. Três. Dois. Quatro. Vamos ver. Sete pontos altos. Três quadradinhos vazio. Quatro pontos altos. Dois quadradinhos. Quatro pontos altos. Um quadradinho vazio. Quatro pontos altos. Dois. Três. Um quadradinho vazio. E vou fazer agora dez pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Três quadradinhos vazio. Um. Dois. Dois. Três. Três quadradinhos vazio. Agora eu vou fazer sete pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sete pontos altos. Vou fazer três quadradinhos vazio. Um. Dois. E três. 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 Três quadradinhos vazio. Agora eu vou fazer dez pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Vamos ver. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. Nove. E dez. Um quadradinho vazio. E dez pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E um quadradinho vazio. Um. Dois. Vem no terceiro. E um quadradinho vazio. Tá? Agora eu vou virar e mostrar pra vocês como que tá ficando. Bom, pessoal. Nosso barradinho tá ficando assim, ó. Já dá pra ver a palavrinha aqui, ó. Jesus. O. Pão. Né? Daí embaixo da vida e os dois corações. Então é isso, pessoal. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Se for novo aqui no canal, não sai daqui sem se inscrever, tá bom? Ativar os seus notificações. Deixar o seu like pra tá me ajudando. De comentar aqui embaixo ideias de vídeos pro canal. De comentar também, dizendo que cidade você tá me assistindo e o seu nome. E também de comentar se tiver alguma dúvida. Que assim que possível, eu respondo vocês com muito carinho, tá bom? Também peço pra você estar compartilhando com o meu vídeo e com todo mundo que você conhece. Que gosta desse tipo de conteúdo. Pra tá me ajudando mais e mais aqui no canal, tá bom? Também vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo o endereço do correio da minha cidade, tá? E a minha chave Pix, caso você sinta no coração de me enviar algum mimo, algum presente, alguma doação, também será bem-vinda. Eu serei bem agradecida, eu vou ficar muito feliz. E se alguma empresa estiver me assistindo e quiser me patrocinar ou até mesmo fazer parceria, vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo também o link do meu Instagram pra vocês entrarem em contato comigo, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!